Bora forrosear! Vamos fazer festa! Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero sempre, sempre quero a sua luz Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, quero Eu quero, quero Eu quero sempre, sempre quero a sua luz Na noite escura eu chamo por Jesus Durante o dia eu agradeço a sua luz Sempre louvando o nome do Senhor Jesus No santo terço é Maria que conduz Eu quero, quero, eu quero, quero Eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, quero, eu quero, quero Eu quero sempre, sempre quero a sua luz Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre Sempre quero a sua luz, vem! Cadê os forrozeiros de Deus aí, minha gente? Eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre estar perto de Jesus Eu também quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre, sempre quero a sua luz Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre, sempre quero a sua luz Na noite escura eu chamo por Jesus Durante o dia eu agradeço a sua luz Sempre louvando o nome do Senhor Jesus No santo terço é Maria que conduz Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero sempre estar perto de Jesus Eu quero, 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 eu quero Não te esgruda Quero ver se você segurar no forró aí agora, hein? Vai! Ó, na palma da mão, vai! Vem, vem, Zabumba, vem! Vem, Samboneta! Vem, Sambora! Ei! Tá bonito, segura aí, vai! Eita porra de Deus! Mãozinha lá no alto, vai! Chegou! Vai com Jesus, que é sucesso! Vai, vai, vai! É, cara!